Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch, a limpeza chita ao mais alto nível by Tommy Knight. Pois é pessoal, vamos aqui sacar já rapidamente em força a nova evidência de Overwatch. Como vocês sabem, os últimos casos têm sido bastante interessantes, principalmente o último caso. Se não viram, vão vir, mas eu posso vos dizer que foi no mapa Office. Posso só vos dizer isso. Não foi da C2, não foi Mirage nem Inferno, foi Office. E foi bastante intrigante. Um Overwatch curto, eu ainda tentei fazer, portanto, dois Overwatch, mas não. Não apareceu nenhum e por isso é que eu estou tentando gravar este a seguir. E vamos ver o que bem corre. Pessoal, já sabem, dêem like, partem nas vossas redes sociais, muito importante. E vamos a isso. Da C2, sério? Bom, vamos lá desbloquear isto. Olá, ele a seguir pelo fumo e manda-lhe um headshot. Literalmente a seguir a mira pelo fumo. Não vou estar a dizer que ele está a agitar. Se calhar, eu acho que ele está. Eu acho que ele está. Pode ter sido sorte. Epá, eu não diria sorte. Porquê que eu não diria sorte? Porque uma coisa a vocês é dispararem pelo fumo e aí podem ter um tiro de sorte e matar o gajo pelo fumo. Tranquilo, acontece, já me aconteceu a mim. Normal. Agora, seguir o gajo exatamente dentro do fumo para o matar, muito estranho. Obviamente que ainda não está. Não é por esta situação que eu vou dar ban ao report. Não é nesta situação, mas é sim, é sim no resto para nos ver. Vamos a isso. Adélio, portanto, uma das armas eleitas pelos cheaters para cheitar. Já sabe que está ali. Olé, headshot. Ele tem um bom tiro. Seja dentro da smoke e skills e tal, ele tem um bom tiro. Pois é, pois é. Eu acho que ele acertou-lhe no primeiro tiro. Acertou-lhe na perna. Porque eu acho que ele pode estar com resistências na mira. Neste não acertou, nem sequer acertou a ninguém. Acertou aqui no caixote que estava ali. Mas vamos ver. É que ele foi muito suspeito. Obviamente que não é por isto que eu lhe vou dar ban. Mas a mim pareceu muito suspeito. Pode ter sido sorte. Bom, muita sorte. Muita sorte. Parece a mim que ele sabe que está ali alguém no meio. Por isso é que ele não está a avançar escadas. Porque sabe que também estão escadas. Vamos ver como é que isto corre. Continua. Sabe que está lá o outro. Por isso é que já fez um ar de scope. E matou. E agora não está lá mais ninguém. Ele vai-se embora. E sabe que não está mais ninguém. É o à vontade com o que ele passa aqui. Porque sabe que já não está mais ninguém no... E muito bem. E muito bem. Ele sabe onde eles estão. Olha, aí está ele. Aí está o profissional da coisa. Aí está o profissional da coisa. E depois faz assim. Mexe a mira que é para disfarçar que está... Não sabe mandar flash. Já se viu. Aquilo é uma flash não sei para quem. E é isto, Zez. É isto, Zez. Como vocês viram, mais uma vez. Ajudar a dizer assim as estatísticas. Eu não vi este tiro para ele falar para a câmera. Eu não vou olhar-me para a câmera, Zez. Não levem a mal, mas eu não vou olhar-me para a câmera. Porque senão desconcentro-me aqui na situação. Não vi este tiro. E este tiro é importante no round 6. Início do round 6, se calhar então vou voltar a rever. Vamos ver como é que isto corre até lá. Se será necessário ou não de voltar a rever. Já está um gajo a lutar no B. Vamos ver porquê. Já está um amigo, um colega dele a lutar no B. Ele está a entrar aqui. Completamente à vontade. Ele sabe perfeitamente. Não está aqui ninguém na cupla. Ninguém sabe que este CT está aí pelas costas. Mas ele sabe, ele sabe, ele sabe que está perfeitamente à vontade aqui. E onde é que está o outro CT? Está aqui no longo. O outro CT está aqui no longo. Está agora nas doors. E muito provavelmente o cheater não está a olhar para lá a fingir que... A ver as movimentações dele. Sim. É inédito. É inédito. Ele já lhe deve ter dito um call out. A dizer que ele está lá. Ia, ia. Disfarça agora. Para mim ele está com o leque. Mas ainda não é suficiente para lhe dar o ban. Ainda não é suficiente. Vamos esperar. Vamos ver. Ainda estamos a meio. Mais ou menos 5 minutos. Vamos ver. Eu ainda tenho que ver aquele tiro ao round 4. Agora. Estão a fazer bait. Estão a fazer bait. Estão a fazer bait. A ver se eu disparo. Viste? Viram? Viram? Está com o leque. Está com o leque. Esta foi decisiva. Ficou ali à espera. À espera. À espera. Ele estava a fazer bait. Atenção. O CT do lado de lá estava a fazer baiting overwatch. Que é saltar, saltar, saltar. Para ver se ele dá pré-fire. Ok? Não aconteceu. Ele não disparou. Estava smokado. Ele não conseguia ver. A partir do momento em que ele movimenta-se. Ele vai e dispara atrás dele. O leque. Sem margem para dúvidas. É um burro. Todos os cheaters são burros. Para além de frustrados. Coitados. Coitados. Enfim. É assim. Este está sem margem para dúvidas para o leque. Vamos ver se está com mais alguma coisa. Vamos então agora. Para nos calhar. Já sabe que está ali. Porque o colega já estava ali. Esperar mesmo que ele não tivesse o leque. Ele sabia que ele estava ali. Já não preciso de voltar em princípio. Rever um pouco. Aquela parte. Pre-fire, zero. Não viram este pre-fire. Muito bom. Não, não, não. Não, não, não. Sem margem para dúvidas. O há vontade que ele sobe em cima das caixas. Quem está ali? Vamos lá ver. Quem está ali e sabe que veio um CT. Pensa. Das duas uma, o outro está. Ou vem short. Ou vem longo. Onde ele está a ir agora. Mas, se vem short, nunca na vida dá aqueles saltos todos para cima das caixas. À vontade. Faca na mão. Mandar granadas. Não. Porque ele sabe perfeitamente que não está ninguém no short. Não é? Manda a coisa que é para disfarçar. Porque ele sabe perfeitamente que ele agora já vai short. Exatamente. Já está short. Ele faz isto para a parede que é para vê-los fingir que não está a olhar para a parede. Não é? E vê-los através da parede. Lá está. Como fez há bocadinho no long. Como vocês viram. E agora disparo vários desses. Devem ter escrito no chat que ele faz spray fires e etc. E o gajo o que é que fez. Bem, agora vou disparar. Não vou matar ninguém no meio. Que é para não dar muita cana. E vou disparar à toa. E vou disparar à toa. Já olhou para ali. Sabe perfeitamente que eles estão ali. Agora vamos ver como é que ele olha ali para o meio. Olha. Ele sabe que está ali alguém. Ele sabe que está ali alguém. Por isso é que ele não quer sair daqui. Quer ver se... Olha. Estão a ver? Viram? Estranhamente. Não sei. Deu-lhe para olhar para trás. Deu-lhe para olhar para trás. Ele disse. Bem, eu se calhar não vou lá. Dá muita cana. Porque deixem lá ver já agora. Só o score do gajo. Do frustrado. 9-3-19. Um score normal diria eu. Para uma pessoa normal. Para um jogador bom. E não para um cheater. Mas nota-se perfeitamente. Pelo comportamento deste gajo está. Com o Alec. Há o mais alto nível. Há o mais alto nível. Vamos ver então aqui. Já se sabe perfeitamente que ele vem dali. Já se sabe que estava um gajo no CT. Ele quer ir fugir porque ele quer ir dar W para lá para o fundo. Vamos ver se ele vai pica-los. O há vontade de flash. Ele entra de flash assim. Ou seja. Vamos ver. Vamos ver. Eu já sabia que ele ia ali. Deu o round. Deu o round. Deu o round. Deu o round. Ia lançar a flash para o main. Não. Ele ia lançar a flash para o lado direito. Porque ele sabia que ele estava mal. Mas aquele no main. Aquele tiro no main na smoke. Foi full crawl. Para decidir como é que ele está com o Alec. Ele sabe que ele está ali. Por isso é que ele está a mandar a neide. Ele nunca mandou uma neide para ali. Nunca. Ele sabe que ele está ali deixado. E matou-o na smoke. Como vocês viram. É assim. É assim. Ele sabe que ele está ali. Ele está à espera que a smoke dissipe. Que é para ele conseguir. Ter uma justificação. Digamos assim. Para o matar. Tristezas. Esta tristeza. É mesmo assim. Das dois. Mais uma vez. A não. A não desiludir. Das dois. Cheater. Cheater. Das dois. Digamos que são irrogêneros. O das dois e a cheateria. A forma. Este. Pronto. Este normal. Mesmo que não tivesse o Alec. É normal. Porque ouve-se o tiro da arma perfeitamente. Ou quando estava a continuar a disparar. Não se consegue o som. E está. Perfeito. Já sabe que ele está ali. Também ouviu os passos. E morreu. Ele estava lá. Ele soube que ele saltou para ali. Não é? E ele estava lá. E matou. Olá. Sim senhor. É irresistível para os cheaters matarem. Porque reparem. É irresistível para os cheaters matarem. Eu vou explicar. Um cheater. Que usa. Não sabe jogar o jogo. Não mata ninguém. É um frustrado a jogar o jogo. Usa cheats. E eu vou vos mostrar mais. Usa cheats. E fica com um score. Que até é normal. 13-5. No décimo round. 13-5. 29 pontos. É um score normal. Ele diz. Epá. Eu não mato ninguém. A não cheitar. Pelo menos a cheitar eu tenho que matar alguém. Portanto. Ele mesmo em situações em que morre. A cheitar. E saber onde ele está. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É o que eu tenho a dizer. Se eu ver os cheares. É preciso ser muito triste. Ele sabe que ele lá está. Estão a ver o spam que ele está a mandar para lá. Porque ele sabe que ele lá está. E provavelmente está a dar colados aos colegas. Não sei se ele está pre-made ou não com o outro. Normalmente os cheaters estão pre-made. Não sabe subir uma merda no caixote. 3, 4 vezes. 5 vezes para subir o caixote. 5 vezes para subir um caixote. É pessoal que não sabe jogar o jogo. Não sabe movimentar-se no jogo. Não sabe. Isto é o básico. Isto é o básico. Subir aquele caixote é o básico. Não está em ninguém. Não está em ninguém. Ele não era pensando. Oh meu Deus. É assim. E claro. O cheater não resiste. E o cheater vai sempre. Que só não é. Não dá cana. É melhor não dar as cana. Exato. É melhor não dar as cana. Isto. Fica aí. Eu já te vou dar um bandezinho. Que até vai... Reflexos lentíssimos. Reflexos lentíssimos. Mas já matou muito. Deve estar a um flame no chat. Tremendo. Sobre as situações. Porque obviamente quem está a jogar também vê estas situações. Como eu também reparo nestas situações. Obviamente que eu não estou na câmera dele para ver. E por vezes está a mandar a coisa para ali. Olha, olha, olha. Não pode ser. Não pode ser. É irresistível para ele o cheater de matar. É irresistível. É irresistível a dizer. Eu não o mato de outra maneira. Eu só o mato com cheater. Ao menos quando tenho a oportunidade de o matar. Smokes. No meio da flash. Furar o que seja o que for. Ao menos. Ao menos mato, não é? Ao menos mato. Vai morrer. E vai morrer. E vai morrer. Está a 19. É chitar. É chitar. E morre desta maneira. É pá. Desinstalo o jogo, meu. Desinstalo o jogo, meu. A sério. Desinstalo o jogo. Não vales nada, meu. Estes gajos. Coitadinhos. Que tristeza, meu. Enfim. Vision Assistant. Sem qualquer dúvida. A Vision Assistant não me pareceu muito. Sinceramente ele era tão mau, tão mau, tão mau. Não deu para ver. Não vale a pena ver aquela situação. Valeria a pena se ele, pronto. Se não fossem assim tão repetitivas. Mas, sem margem para dúvidas, um cheater. Este tira aqui no meio da smoke, seja. Porque lá está. O gajo já deve ter deitar tudo a perder. Ou seja, dizer. Pai. Ao menos vou-me divertir. Eu, se calhar, vou ser banido. Ao menos vou-me divertir a matar alguém. Porque eles divertem-se. Eles divertem-se. Portanto, eles... Anyway. Bom, não vamos estar aqui a encher a choriçada. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem. Deem aí um mega like aí no vídeo. Webcam, já sabem. Estou a tentar trazer mais webcam. Estou a tentar fazer alguns vídeos de seguida. Estes dias que estou com mais disponível. E já sabem. Um mega like aí no vídeo. Um grande abraço para vocês. E fiquem bem. Tchau, tchau.